Bom, vamos lá. Galera, seguinte, primeiramente é uma honra novamente aqui estar com você gravando esse bate-papo aqui pra poder ajudar a galera do marketing aí, né? Me chamo Wilke Costa, tá? Sou o fundador do blog WC, wilkecosta.net, marketing digital de resultados. Trabalho com marketing aí há muito tempo já, né? Assim, desde 2011 já venho nessa pegada aí. Lógico, com altos e baixos, mas sempre mirando ali um objetivo. Hoje eu tenho alguns projetos, não só o meu blog principal, tenho o meu portal de cursos lá, que é o Cursos WL. Tenho outros blogs de nicho também. Então já tenho uma certa bagagem nesse mercado aí, que é um mercado bem promissor, por sinal. Aqui no Brasil o marketing ainda está muito novo, ainda tem muito o que melhorar em relação ao mercado de fora. Então é isso, espero poder aqui contribuir um pouco com o meu conhecimento pra sua audiência e dar algumas dicas legais. Valeu. Então, eu, na verdade, não tenho o que me apresentar, que eu ainda não tenho nenhum projeto construído, mas... Eu tô mirando fazer isso e o Wilke foi um cara que eu descobri vasculhando os e-books da Amazon. Eu vi que ele publicava e-book lá. Foi numa época que eu tinha o Kingdom Unlimited, aí eu vi alguns e-books dele, gostei bastante. Comecei a ser leitor assíduo do blog dele, o WilkerCosta.net. E gostei do estilo da linha editorial dele, da escrita, do tipo de escrita e tal. Me identifiquei e falei, ah, cara, eu vou... Acho que pode ser legal uma... Como um quick start, um começo, eu tentar fazer uma entrevista com ele, pra tentar ver o que deu certo, perguntar pra ele o que deu certo no início dele, o que não deu certo, pra tentar aprender mais. E aí, então vamos lá. Eu tinha, no primeiro vídeo que a gente gravou e que não ficou gravado, eu tinha aquela lista de perguntas, que eu não vou repetir ela, porque eu acho que não vai, não sei se vai ficar original, né? Então, quando eu estudei o seu livro, Como Ser Um Afiliado de Sucesso, Oito Passos Certeiros, você sabe qual é? Sim, sim, sim. Eu acho que você tem tanto livro que eu nem sei se você deve saber de todos. Eu sei, eu sei qual é, sim. Eu fiz uma lista com alguns pontos-chave que ficou pra mim. Aham. E na introdução, você fala das dificuldades de qualquer um que está iniciando um marketing digital, que é overdose de informação, principalmente, porque é difícil organizar o conhecimento, porque são muitas coisas ali que você começa a conhecer e às vezes conectar uma coisa com a outra não é a coisa mais fácil do mundo. É verdade. Aí fala de procrastinação, seguir falsos gurus. E se seguir falsos gurus, eu acho que na Hotmart mesmo tem muitos. A Monetizze eu não sei, porque na Monetizze eu confesso que eu não exploro muita Monetizze ainda. E no Brasil só tem Hotmart e Monetizze, né? Existe alguma outra plataforma de oferta assim pra promover? Existe. Existe a Eduz do Eugênio. Ah é, que é Eduz. É Eduz. Eduz, Monetizze e Hotmart são as três principais, assim, né? Estão surgindo outros aí no mercado que eu ainda não tive a oportunidade de explorar, que são bem recentes, inclusive. Mas assim, as dominantes hoje realmente são essas três plataformas, né? Primeiramente foi a Hotmart que deu o passo inicial, né? Depois veio a Monetizze e por fim veio a Eduz aí pra concorrer, né? Aham. Aí, seguindo nas minhas anotações do livro, tinha falta de resultados, que quando você tá iniciando, o resultado não é da noite pro dia e às vezes, se você não tem um mindset ali preparado, você começa a acreditar que a falta de resultados vai continuar e você não vai achar o ponto da virada ali. É assim, até fazendo aqui uma reflexão, no início é realmente difícil porque às vezes a pessoa sofre uma certa pressão, por exemplo, principalmente às vezes da família, né? A família pensa que a gente tá em frente ao computador somente ali nas redes sociais ou só pro entretenimento. Acontece muito. É, pro entretenimento. E elas às vezes, a própria família não entende que a gente tá ali focado em um objetivo que é justamente conseguir gerar dinheiro a partir daquilo, da internet. No início, eu não passei assim por isso, tá? Minha família foi bem compreensiva comigo. Na época, minha namorada também me deu um apoio e eu tive o tempo necessário pra poder pegar as informações certeiras, aplicar, ver o que dava certo e o que dava errado, sem ter tanta essa pressão familiar, entende? Mas eu sei, eu acompanho diversas pessoas que entram em contato comigo diariamente que sofrem disso, eu tô assim, cara, eu quero trabalhar com marketing, mas infelizmente o meu marido, a minha esposa, a minha família tá me pressionando pra ver resultado e tal. E isso acaba causando uma ansiedade que às vezes atrapalha bastante as pessoas no fato de ter, né? De ter os resultados. E às vezes a gente tem que chegar junto e falar, cara, infelizmente é algo assim a médio e longo prazo. Existem estratégias a curto prazo de você conseguir gerar uma renda? Existem, mas não é algo consistente, não é uma estrutura que vai te trazer resultados consistentes no futuro, né? E às vezes essa pressão com a overdose de informação que você falou aí, realmente às vezes atrapalha bastante e a pessoa não consegue sair do lugar, entendeu? Devido a toda essa pressão. E essa pressão pro resultado te faz agir ali como uma coisa de querer vender, vender, vender. Isso. E aí começa a querer empurrar o produto pra tudo quanto é pessoa que passa no seu feito. É verdade. Pior, viu? Porque você fica, ah, cara, eu tenho que fazer venda, eu tenho que fazer venda, eu vou pegar meu link, vou jogar Facebook, vou chegar no WhatsApp, vou jogar lá também. Aí fica disparando os links a todo local lá, todo lugar e acaba que não tem resultado, né? Não é algo que vai te trazer resultados. Existem cursos aí, por exemplo, na Hotmart que ensinam a fazer isso, pegar grupos no Facebook, pega o link lá de afiliado, joga no grupo, ensina a criar perfis falsos aí pra poder jogar lá, entendeu? É uma estratégia que até pode trazer algum resultado, mas não é algo consistente, não é uma estrutura, entendeu? Então, o que eu falo em relação à estrutura é você montar uma estrutura que te traga resultado, mesmo que você não esteja ali 100% presente naquilo, entendeu? Que é exatamente o que eu prego hoje. Hoje, o meu negócio em si, eu não preciso estar 100% presente pra que ele funcione, né? Eu consigo gerar comissões, mesmo que eu não esteja ali. Às vezes eu venho só resolver um problema ou produzir novos conteúdos, mas é uma estrutura que traz resultado consistente. É um trabalho que você vai ter no início realmente muito forte, de realmente focar naquilo, mas depois, futuramente, vai ficar mais leve, mais suave, porque os resultados serão consistentes se você não vai precisar estar 100% do seu tempo ali, entendeu? Pode crer. Então, aí, fechei a introdução. Aí tem lá, passo um, entendendo o marketing digital, fala sobre como o marketing de afiliados é apenas uma parte do marketing digital. tem até uma parte que eu anotei, uma passagem, não adianta apenas criar um blog e preenchê-lo com artigos e banners pra ganhar dinheiro, precisa muito mais do que isso. Esse muito mais do que isso, não é, muitas vezes, nem comprando, nem comprando um curso lá, sei lá, o Top das Galáxias e seguindo ele, não é só comprar o curso e seguir ali, você tem que fazer a sua própria análise e você mesmo pensar com o seu cérebro e conectar as informações, pra aquilo ficar dentro de você. É uma coisa assim, uma coisa você tentar fazer com o conhecimento do outro. O conhecimento do outro tá ali e funciona pra ele, mas até aquilo passar a ser um conhecimento seu e funcionar pra você, precisa de muita experiência ali, muito, 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 muita aplicação e é como se fosse horas de voo, né? É, exato. É tipo assim, você pega o curso que você comprou, você vai e estuda o curso, mas aí você vai adaptar aquele conhecimento pra você. Vai chegar o momento que você vai ter o seu próprio método, a sua própria metodologia de trabalho. Você vai ter checklist de coisas que você faz que você não aprendeu no curso, você aprendeu por conta própria, você foi lá e fez e deu resultado, entendeu? Por isso que surgem esses novos cursos a todo momento, as pessoas ensinando as suas metodologias de trabalho. Dá a impressão que todos esses cursos que vem lançando, lançando, é tudo, dá a impressão pro leigo que é mais do mesmo. Porque, assim, é, 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 porque não é que é mais do mesmo, mas é que existe, o pessoal foca muito em método. E eu não vejo muita gente falando do princípio da coisa, sabe? Aquilo que é imutável, que se você aprender, você vai poder fazer o seu próprio método. Eu vejo muito curso com método, método, método e as notas de dinheiro pra... É, porque, assim, tem muito curso aí, cara. É, assim, eu costumo... Geralmente eu vejo a página de vendas dos cursos, né? Eu sou, assim, eu compro muito curso, já comprei muito curso, na verdade, já tive experiências ruins, né? Porque era mais do mesmo, realmente, era algo que eu já sabia. Comprei cursos que existiam coisas que eu nunca havia visto, que foram legais pro meu conhecimento. E existiram cursos que eu comprei que tinham mais do mesmo, mas tinham alguns insights que eu podia... Eu peguei, olha, isso aqui eu não sabia, né? Apesar de saber a maior parte do curso, mas isso aqui eu não sabia. Então, quando, por exemplo, eu compro um curso que, pelo menos, uma coisa ali vai fazer diferença pra mim e pro meu negócio, eu já considero um investimento legal. Mas, realmente, hoje, a galera pega muito na questão dos gatilhos mentais. É muito forte. Você chega na página de vendas, o cara promete coisas ali, realmente, assim, fora do contexto real. E as pessoas vão muito nisso, né? Sofrem dessa questão do gatilho. Compram um curso e, quando chegam no conteúdo, não é aquilo que foi prometido, realmente, tá? Aí, faz parte da experiência ruim, né? Dos treinamentos que, provavelmente, existem por aí. E eu já tive essa experiência. Tive experiência com curso ruim, com curso bom, com curso mais ou menos, né? E eu sempre gosto de adquirir pra poder ver, pra poder aprender se tem alguma coisa que eu possa retirar pra mim, entendeu? E, realmente, você tem razão. Existem cursos que são mais do mesmo, né? São mais do mesmo. E a gente acaba se decepcionando um pouco quando a gente chega a comprar esse tipo de curso. Pode crer. Aí, passo dois. Adote uma mentalidade vencedora. Passo três. Escolha um nicho de mercado ideal para você. Essa questão de escolha de nicho, até uma pergunta que eu queria te fazer. Quando você começou, você já sabia que ali que o nicho que você queria explorar era o nicho de ganhar dinheiro online? Ou você tinha ali, tinha alguma coisa em paralelo com outro tipo de nicho que você tentava também fazer ao mesmo tempo? Ou em paralelo? Pronto, assim, o meu nicho principal não era marketing digital. Eu sou formado em computação, trabalho com programação web também, e utilizei esse conhecimento como nicho principal. Inclusive, tem um blog afiliado ao curso de WL, que ensina a galera lá sobre programação, que era o meu nicho principal. E aí, de tanto estudar marketing e formas de utilizar o meu conhecimento para rentabilizá-lo na internet, foi que eu notei que realmente, cara, marketing digital, eu estou estudando tanto isso, já estou sabendo tanta coisa, eu vou montar um blog de marketing digital e vou tentar ganhar dinheiro também nesse nicho de mercado. E aí, acabou que eu estudei tanto, aprendi várias coisas e comecei a compartilhar, a galera começou a dar feedback e tal, que eu deixei o outro projeto de lado, que era o principal, que era o de programação, e foquei no marketing digital, porque era algo que eu estava diariamente consumindo conteúdo, né? E fiquei, fiquei no marketing e estou aqui até hoje. Mas, assim, eu tenho lá o meu outro projeto, vez ou outra eu escrevo artigos lá também e acompanho a galera, tiro dúvida, tenho um canal no YouTube também sobre programação. Mas, hoje mesmo, realmente eu foquei no marketing. Essa questão do nicho de mercado é importante, porque a gente pensa, nossa, o nicho de mercado realmente é o primeiro passo, mas ele também pode ser o primeiro passo para o fim do seu projeto. Porque, se você escolher o nicho de mercado errado, você corre sério o risco de você perder muito tempo e fazer um trabalho que não vai te trazer retorno. Então, acima de tudo, é você analisar o nicho de mercado que você quer trabalhar e ver se ele é rentável para você, né, a médio e longo prazo. Porque eu sempre reconheço, escolha um nicho de mercado que tenha a ver com a sua paixão, aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você tem prazer em compartilhar. Mas, ao mesmo tempo, além disso, você tem que analisar se o nicho de mercado é lucrativo, se tem pesquisa, se tem mercado. E aí, existem ferramentas que você pode utilizar para verificar isso, né? Como, por exemplo, a ferramenta do Google, né? O Google Ads, né? O planejador de palavras-chave do Google. Hoje, nós temos o Ubersuggest, do Neil Patel, né? Que também você pode fazer uma análise lá de CPC, de buscas mensais, para você ver se realmente tem busca pelo nicho que você quer trabalhar. Entendeu? Então, além de você ter o nicho que você gosta de falar, ver se ele é rentável para você. Aí, no meu caso, foi eu vou trabalhar com esses dois nichos, tenho alguns outros micronichos também, mas, em suma, eu comecei com um nicho que era a minha paixão, que é a minha paixão, e depois eu foquei só no marketing porque era algo que eu vi que realmente poderia se tornar lucrativo para mim, e é algo que eu gosto de falar e compartilhar e tudo isso até hoje. Bacana. Eu não sabia, realmente não sabia que você tinha começado com um blog de programação e... Foi. Não sabia, legal. Porque hoje, assim, quando eu descobri você, eu só tinha visto coisa relacionada à marketing digital. Eu até vi alguma coisa ou outra sobre HTML e tal, e WordPress, acho que nos seus bônus você fala, você mostra lá, tem uma série de coisas, dentre elas tem os passos iniciais do WordPress, esse tipo de coisa bacana. Eu tenho até, eu tenho três cursos lá na minha plataforma, só voltando nessa parte de computação. Eu tenho um de algoritmo, ensinando a galera a base de lógica, de programação, eu tenho um de HTML e CSS. Inclusive, quando eu iniciei já no marketing, realmente, a minha história está engraçada porque eu não comecei a fazer venda como afiliado, eu comecei a fazer venda já como produtor. Eu criei esse curso de HTML e CSS do básico ao avançado, está até hoje lá na plataforma, e as minhas primeiras vendas vieram da venda desses produtos. Coloquei na Hotmart, a Hotmart estava no início também, e assim, no primeiro dia já foram três vendas, eu sem fazer nenhum tipo de divulgação. Coloquei lá, somente com o tráfego da própria Hotmart eu consegui fazer três vendas, e ali foi o start. Cara, isso aqui dá certo. E aí foi onde eu comecei a estudar realmente marketing para poder alavancar as vendas, e aí acabei focando muito no marketing, deixando um pouco de lado o projeto de programação. Mas aí é isso, eu estou nessa pegada até hoje com esses dois projetos aí, e graças a Deus deu certo. Então, os seus cursos, parece que você tem uma plataforma própria agora, que eu vi quando eu pude ver o seu curso de Egoi, não foi Hotmart, Monetize, nem nada, foi na sua própria plataforma, e pelo que parece todos os seus cursos são na sua própria plataforma. Mas você não usa da Hotmart, nem da Monetize mais? Pronto, assim, quando eu iniciei, foi algo que eu foquei, eu falei assim, cara, na época não tinha essa facilidade que tem hoje, nossa, era muito complicado você ter uma área de membros. E aí eu foi, eu sentei na cadeira e falei, cara, eu vou utilizar os meus conhecimentos aqui, em programação, e vou criar algo próprio para poder hospedar os meus cursos e os meus alunos. Então, eu passei exatamente três meses, três meses, desenvolvendo essa plataforma, focado somente nela, somente nela, programando, estruturando toda ela, e gerei a primeira versão da plataforma, né? E nessa primeira versão, eu já tinha colocado o curso de HTML e o curso de WordPress, na época, né, que já está atualizado e tudo mais, dois cursos, sendo eu o primeiro de HTML, né? E aí, pronto, depois com o passar dos anos, começaram a surgir essas possibilidades de você, por exemplo, pegar um plugin do WordPress e fazer uma área de membros dentro do WordPress. Surgiu a oportunidade da Hotmart agora, que é a Hotmart Club, né? E se na época, por exemplo, tivesse essas facilidades, provavelmente, com certeza, eu teria ido por esse caminho, né? De escolher essas plataformas, porque é uma facilidade, vai facilitar muito. Mas hoje, como eu já tenho a minha própria plataforma, que inclusive ela passou por diversas formulações com o passar dos anos, hoje, a versão lá que você vê, não é a mesma versão do início, eu melhorei, coloquei novos recursos, novas funcionalidades, inclusive, há dois meses atrás, eu coloquei novas funções lá, sempre atualizando para trazer uma usabilidade melhor para o usuário, né? E aí, foi o seguinte, eu criei a plataforma, meus cursos todos estão lá, já tem uma identidade, já tem um certo reconhecimento na internet com a plataforma, e aí, eu não resolvi tirar os cursos de lá e colocar na Hotmart, né? Como já tem algo pronto, uma estrutura montada, eu resolvi deixá-los lá, faço todo o manejo de alunos, relatórios de vendas, tudo pelo painel administrativo que eu também desenvolvi, e hoje está lá, entendeu? Outro dia, uma cliente minha entrou em contato comigo e perguntou, Wilker, qual plataforma de cursos você me indica para mim que quero criar os meus primeiros produtos, meus primeiros cursos? Aí eu falei, olha, Hotmart, vá para a Hotmart, porque lá você vai ter facilidade, você não vai ter dor de cabeça. Ah, mas você não usa Hotmart. Olha, eu só não uso Hotmart porque na época não tinha. Eu tive que desenvolver a minha e hoje está aí no mercado, e hoje pela questão da dificuldade que seria migrar todos os cursos, eu prefiro manter porque está funcionando, está me atendendo bem, então não faz sentido aí para a Hotmart, entendeu? Mas hoje, para qualquer pessoa que estiver assistindo esse vídeo, cara, eu quero criar o meu curso onde eu coloco, vai no Hotmart, porque a plataforma é muito boa, beleza? E também tem a Monetize, mas eu ainda prefiro a Hotmart pela questão das funcionalidades. Show. Seguindo aqui, escolha apenas produtos de qualidade para promover, isso eu acho que, eu não sei, você vê afiliado por aí escolhendo produto ruim para promover? Assim, é porque tem afiliado, cara, que por estar no início, ele vai se afiliar a qualquer produto. Ah, eu estou no nicho de emagrecimento, vai lá vir um e-book ali, às vezes o e-book é meia boca, não sei, só analisando o conteúdo realmente, ele se afilia ao produto e começa a divulgação. E aí, caso ele realize alguma venda desse produto, às vezes os reembolsos começam. O reembolso começa, a galera pede reembolso. Por quê? Porque o produto é ruim. Então, quando você é afiliado, se afilia a um produto que você não tem acesso ao produto e começa a realizar vendas e os reembolsos começam a surgir, é porque o produto não é bom. Aí você deve já pensar em uma possibilidade de mudar de produto ali, entendeu? Então, cursos, produtos de qualidade, se você não tiver acesso ao treinamento, você vai analisar as variáveis. Quais são as variáveis? A qualidade da página de vendas, a qualidade do vídeo de vendas, se tiver vídeo de vendas. Você vai ver lá também, se for no Hotmart, tem lá a temperatura do produto, tem o blueprint também, que é a qualidade da comunicação da página de vendas. Então, tem todas essas variáveis que você identifica para ver se o conteúdo é de qualidade. Você, às vezes, também pode ir no Reclame Aqui, coloca o nome do produto lá no Reclame Aqui para ver se tem muita reclamação, entendeu? Então, são essas variáveis quando você não tem acesso ao produto, que você consegue identificar se ele é um produto de qualidade, entendeu? Então, hoje é importante você divulgar porque é a sua imagem, né? Divulgar produto de qualidade. Se você divulgar um produto meia-boca e começa a realizar vendas e a galera pedir reembolso, você está se queimando também, não só o produtor, mas você também, que é o afiliado que está indicando aquele produto, beleza? Aham, show de bola. É muita coisa para a cabeça de quem está começando e colocar... Eu achei muito legal essa ideia sua desse livro, esse título, como ser um afiliado de sucesso em oito passos certeiros, que ali, se a pessoa coloca, que nem eu fiz, a minha ideia era essa, eu coloquei o título, cada capítulo, cada capítulo era um passo, né? Eu coloquei cada passo numa lista. E aí, seguindo aquela lista, é claro que cada título tem um mundo de coisas para aprender em cada capítulo, mas seguindo uma lista assim, é até mais fácil você definir um objetivo, você fala, ó, agora o meu próximo objetivo é... é conseguir completar a pesquisa de mercado, para escolher um nicho, fazer a pesquisa de palavra-chave, definir quais palavras-chave que eu vou focar, definir quais oportunidades que você vai aproveitar, baseado na sua pesquisa. E ali, eu, particularmente, aprendo mais lendo do que assistindo vídeo. Então, eu achei fantástica, assim, a ideia. E aí, continuando, utilize várias fontes de tráfego para promover seus produtos. Então, o cara pegou lá, fez a escolha dele do produto, e aí ele vai começar. Muitas vezes, a pessoa leiga, ela vai promover em grupo de Facebook, porque ela ainda não tem estrutura, não tem nada, às vezes, ela nem tem conta em outras redes sociais, tem ali o Facebook, e vai promover no próprio perfil, ali, dependendo... Geralmente, ela... Eu acho que, por incrível que pareça, eu acho que o Facebook tem mudado tanto, né? Eu acho que entrega consegue atingir mais gente, a pessoa publicando no feed ali, no próprio feed, na própria linha do tempo, do que em grupo de Facebook. O que parece, a impressão que dá é que... Bom, não sei se você tem alguma novidade aí, sobre as mudanças do Facebook, mas o que parece é que o Facebook, a cada vez, está entregando menos, esse conteúdo, assim, que é criado, posta. Cara, o Facebook, eu já lutei muito com o Facebook, porque é uma plataforma que, a cada momento, é uma nova atualização, e você acaba tendo que se adaptar, né? No início também, lá no início, eu comecei a anunciar no Facebook, utilizar o tráfego pago, para poder se dar uma alavancada, né? No projeto. E tive muitas contas bloqueadas. E aí, eu me chateei muito com isso, e acabei deixando de lado, e focando só no orgânico, né? Indo lá para a questão do SEO. Que apesar de demorar um pouco mais, mas quando começa realmente a vir tráfego, é bem legal. Em relação a essa questão de tráfego, cara, foi uma das minhas maiores dificuldades, no início, como afiliado, porque realmente, quando você não tem uma estrutura, você não tem como trazer tráfego. A não ser que você realmente tenha um capital e saiba montar uma campanha de sucesso, né? E no Facebook, ele realmente está entregando cada vez menos. Se você for depender do Facebook para conseguir tráfego para o seu negócio, não vai ser legal, porque realmente você faz uma postagem e o alcance é muito pífio. Não é legal, entendeu? Hoje nós temos aí a plataforma do Pinterest, a rede social do Pinterest. Muita gente está conseguindo alto tráfego com essa plataforma. Não sei se vai mudar, mas hoje tem muita gente conseguindo muito tráfego aí com essa plataforma. Tem toda uma estratégia lá, entendeu? Eu não tenho esse domínio ainda porque eu não me aprofundei, mas é uma possibilidade para afiliado iniciante que estiver assistindo esse vídeo. Se você quiser conseguir tráfego aí gratuito, dê uma olhada nessa possibilidade do Pinterest, tá? Nós temos também o LikeDin, né? LikeDin, que é uma outra rede social aí, que também tem uma galera que está conseguindo um bom tráfego por lá. É mais uma dica aí para a galera. E temos o Instagram. Só que no Instagram é difícil porque a gente não tem como inserir links, né? Links só na bio. Então a gente tem que fazer diretamente chamadas para a pessoa ir lá na bio e clicar para poder ser direcionada. Ou colocar no Stories depois que tiver mais de 10 mil seguidores, se eu não me engano, né? É isso mesmo. E o Instagram também está entregando muito pouco. É. Também. As atualizações agora estão entregando muito pouco. Tal qual o Facebook fez na época que começou as suas atualizações. Então essa questão das redes sociais, a galera pode seguir por esse caminho. Dá uma olhada no Pinterest, aproveita a onda aí que está, antes que eles atualizem também essa questão. Tem o LikeDin, certo? Então dá uma olhada. Se a galera que tiver essa agência de vídeo tiver um capital para investir, investir em tráfego, pode até tentar pelo Facebook. Se tiver sorte, né? Porque não tiver suas contas bloqueadas, toda essa chateação que eu tive, é uma boa ir para a galera que quiser investir. E também o próprio Google Ads, né? Quem quiser investir, o Google Ads também é uma boa possibilidade. A dúvida inicial que fica sobre anúncio pago, para quem é iniciante, é que é o valor do produto, o valor da comissão que a pessoa recebe, muitas vezes, não é, sei lá, ela vai vender um custo de 297, por exemplo. Geralmente ela vai receber ali no máximo 100 reais de comissão. Ainda vai, ainda é bom, mas às vezes quando é no nicho de emagrecimento, que tem produto ali de 50 reais, 60 reais, esse tipo de produto de ticket, eu nem digo, eu dividiria os produtos da Hotmart, que eu vejo em ticket muito baixo, ticket baixo, ticket médio e ticket alto. Você tem alguma história de algum afiliado iniciante que começou a vender no produto ticket médio ou barra alto? Cara, tem, tem sim. Tem assim, a galera, a maioria dos afiliados iniciantes, eles são muito atraídos pela comissão, isso é a verdade. Quanto maior a comissão... Deixa eu só concluir a pergunta. A pergunta, é que eu fiz uma pergunta dentro da pergunta, mas o objetivo da pergunta inicial mesmo era falar, era perguntar sobre o... Às vezes, se o ticket, se o produto é ticket baixo ou muito baixo, o anúncio pago nem... É difícil de imaginar como a pessoa vai fazer uma campanha lucrativa lucrativa com anúncio pago com produto de ticket baixo. Eu não consigo imaginar. É verdade. Daí vem a questão de quanto vai estar custando aquela venda. Você monta uma campanha de anúncio e você tem como medir o ROI, que é o retorno sobre investimento. Vamos lá, você recebe 25 reais de comissão por um produto, ticket baixo, certo? 25 reais ali a comissão. Aí você vai ver quanto eu estou gastando para conseguir ter esses 25 reais no meu bolso. Eu estou gastando ali por venda 50 centavos, 1 real, 2 reais. Porque aí você tem que ver também a questão. Eu estou levando para onde? Eu estou levando para uma página de vendas que eu criei ou para a página de vendas direto do produtor? Ou eu estou levando ele para o funil do produtor? Entendeu? Então, para quem trabalha com anúncios, tem toda essa questão de métrica, de realmente fazer a mensuração da campanha para ver quanto está saindo aquela venda para ele, quanto é o retorno sobre investimento, quanto é o lucro que ele está tendo em relação à venda. Porque, se o custo do anúncio se sobressair em relação à venda do produto, realmente não faz lógico, não faz sentido você gastar dinheiro em um produto que você está tendo prejuízo. Você tem que avaliar, por isso que a galera monta campanhas, por exemplo, coloca ali 10 reais por dia no Facebook, coloca 10 reais por dia e começa a medir. Começa a medir, medir, vê lá se está conseguindo gerar muito clique, se a galera está se inscrevendo lá na lista do produtor, no funil, e começa a medir. E aí, a todo momento você fica fazendo a medição das métricas e verificando o quanto você está gastando para conseguir gerar uma venda. Tem pessoas que investem 100 reais por dia e não conseguem nenhuma venda daquele produto. Então, isso aí é um tiro no pé. Você tem que fazer essa análise. Então, tudo depende do retorno sobre o investimento. Tudo é teste, principalmente quando é anúncio, seja no Facebook, no Google, tudo é teste. Tem que verificar os testes, as métricas, os cliques e verificar se está compensando para você ou não. Porque se você fazer um anúncio e deixar ele rodando a lista e você prestar atenção, você vai ter prejuízo. Às vezes, você tem sorte, está tendo retorno, às vezes, você tem um prejuízo muito grande, mas ele tem que ficar fazendo essa análise para poder ver se compensa ou não. eu acho que é difícil de imaginar para quem está começando. Assim, tem pessoas que são especialistas em tráfego pago e que dão custo ali e que falam que poderia ser a melhor saída para quem está começando, mas eu acho que realmente o tráfego orgânico é mais sensato. A minha dica para quem quer, por exemplo, iniciar como afiliado e já investir um certo dinheiro em anúncios é você investir esse dinheiro não tentando vender agora, mas você investir para trazer esses contatos que vão chegar na sua página. Você montar uma página de captura. Isso, exato. Você ter um funil ali e dentro desse funil você indicar o produto da pessoa porque você consegue capturar os contatos e esses contatos ficam com você. Porque tem muita gente que quer fazer o quê? Quer anunciar e direcionar logo para a estrutura do produtor. Quem vai ganhar é o produtor. O produtor vai ganhar não só o tráfego para o produto dele, mas vai conseguir pegar o contato daquela pessoa. Então, hoje, o ideal seria o quê? Você montar um anúncio trazendo para você esses contatos e montar um funil de vendas onde dentro desse funil você indica esse produto que você está trabalhando. É muito mais benéfico porque você consegue amarrar o contato com você e, consequentemente, indicar o produto. Você não tem uma perca tão grande. Entendeu? Uhum. Aí, o passo 6 é justamente construir a sua lista de contatos. E, hoje em dia, essa lista de contatos é só e-mail ou acho que o WhatsApp também, né? Acho que o WhatsApp hoje em dia está tão importante quanto o e-mail. hoje a galera está usando muito o WhatsApp, né? Eu, inclusive, comecei a utilizar já faz alguns meses e tenho tido resultados excelentes. Mas existe a condição de você fazer campanhas no WhatsApp como se faz no e-mail? Assim, existem o jeitinho brasileiro no WhatsApp, né? Existem ferramentas pagas aí que possibilitam você montar uma campanha de envio só que custam bem caro, né? Mas, assim, você que quer utilizar, por exemplo, o WhatsApp você pode montar uma lista de contatos, né? Uma lista de transmissão onde você envia uma mensagem para essa lista de transmissão e a galera todas elas recebem a mensagem que você quer só que ele ainda é muito manual não é nada automático por exemplo nos autoresponders, né? É tudo manual Eu espero que algum dia realmente apareça aí uma automatização a nível de WhatsApp para a gente poder ter esse trabalho bem facilitado Mas hoje o WhatsApp é primordial porque você consegue manter uma conversa um a um com a pessoa você consegue converter bastante com aquela conversa, né? Hoje eu tenho visto muitas pessoas entrando em contato comigo pelo WhatsApp falando que o meu suporte ele é diferenciado ele pensa que eu estou falando com um robô, né? Às vezes pensa que está falando com um robô ou com alguma pessoa da minha equipe, né? Mas não às vezes é eu mesmo que atendo a galera e eles ficam ali bestificados porque eu estou naquele suporte um a um que eles não encontram em outros produtos Lógico às vezes é impossível a gente responder ali devido à demanda mas quanto mais próximo você afiliado ou você produtor do seu cliente final melhor será para a sua credibilidade e melhor será para o seu negócio você consegue fortalecer a sua marca fortalecer a qualidade do seu atendimento entendeu? Então o WhatsApp é primordial para quem quer realmente ter negócios na internet porque você consegue manter esse nível de comunicação Show! E mantenha o foco isso é uma coisa muito difícil também Ah cara é muito complicado aqui as minhas anotações de passagens eu peguei eu sei que manter o foco é complicado mas quando temos objetivos bem definidos e metas a ser alcançadas se manter focado é primordial para ser um afiliado de sucesso você precisa focar no seu trabalho e não se abater com críticas ou com resultados negativos resultado negativo seria a falta de venda né? É isso É importante aprender e enxergar resultado que não seja financeiro né? Resultado que seja o crescimento da lista de contatos resultado que seja uma landing page que você fez Ah! Isso aí é importante Isso aí é uma dúvida que eu mesmo estava estou ainda que eu gostaria de perguntar para você quando você quando a pessoa está trabalhando como afiliado promovendo um produto qualquer lá que ela escolheu você faz o trabalho do tráfego e o importante é você não mandar eu não sei se as duas formas funcionam mas que eu tenho visto você em vez de você mandar o tráfego direto para ali para o seu hotlink que muitas vezes já cai direto na página de venda você fazer uma landing page antes que é para meio que tentar convencer a pessoa não é convencer mas começar a esquentar vamos dizer assim esquentar o lead que é quem está entrando a pergunta é vale a pena sempre mandar o tráfego que você está gerando para a landing page ou às vezes vale a pena mandar direto para a página de vendas ou isso é só com teste Ah! Você se refere a página de captura no caso Isso Pronto Não só a página de captura mas às vezes uma página que você está mostrando ali as qualidades como se fosse um vídeo de venda só que na forma de um hot site Entendi Aí isso aí a gente só vai fazer se basear no teste realmente a gente faz um teste AB com essas duas possibilidades eu faço muito isso tá e às vezes eu noto que pelo menos para mim é melhor mandar direto para a página de vendas entendeu porque aí a comunicação lá se torna mais assertiva mas assim isso é baseado em teste você monta um teste AB porque a minha audiência pode ser diferente da sua a sua audiência pode ser diferente da pessoa que está assistindo esse vídeo a gente não sabe como é que ela vai exportar e aí diante de um teste AB você tem o resultado real do que é melhor para você e para o seu negócio entendeu então é sempre bom dentro do marketing a palavra chave é teste 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 montou uma página de vendas para o seu produto beleza montou uma segunda versão vamos lá montei uma página de vendas com vídeo de vendas e montei uma página de vendas sem um vídeo de vendas monta essas duas páginas faz um teste AB e mede a conversão e a partir daí você vai ter o nosso ah cara as minhas páginas de vendas funcionam melhor sem um vídeo então já tem uma noção assertiva e clara que aquilo ali funciona melhor sem um vídeo entendeu e vice-versa então é sempre bom você testar para você ver as possibilidades e os resultados reais daquilo que você fez você tem um parâmetro de tráfego mínimo para concluir um teste de quantas visualizações naquela página pronto hoje eu tenho uma ferramenta que é assim é fenomenal para fazer esses testes eu criei as minhas páginas de vendas monta versões bem fáceis delas eu utilizo o plugin Thrive Architect da Thrive Temes em conjunto com o Thrive Optimize que é um plugin que associa o Thrive Architect ele consegue montar versões da mesma página com apenas algumas poucas mudanças com alguns poucos cliques eu consigo montar uma segunda página totalmente intuitiva e com alguma métrica de conversão e nesse plugin eu consigo direcionar eu quero 50% de tráfego para a página A e quero 50% de tráfego para a página B e aí todo o tráfego que vim é oriundo das minhas divulgações como produtor e como afiliado se eu estiver trabalhando como afiliado vai ser dividido 50% para um e 50% para outro e aí eu consigo determinar olha, eu quero que essa campanha de mensuração termine em 5 dias serão 5 dias todo o tráfego sendo dividido 50% para um e 50% para outro e dentro dessa ferramenta ela consegue me dizer qual das duas páginas teve uma melhor conversão porque eu consigo associar o hotlink do hotmart nos botões e a partir do clique do usuário naquele botão essa pessoa comprou ela vai ser redirecionada para uma página de obrigado eu sempre direciono para uma página de obrigado agradecendo pela compra e dando os próximos passos aí eu informo dentro do plugin essa página de obrigado e ela a partir dessa informação ela consegue identificar olha, a página A levou 10 pessoas para a página de obrigado que é a minha métrica de conversão a minha métrica de conversão e aí no final dos 5 dias no 5º dia eu consigo verificar quantas pessoas foram para a página de obrigado o que significa que realizaram a compra e quantas pessoas não foram eu consigo ver ali em porcentagem ela me dá essa métrica 20% converteu 20% não converteu e aí eu consigo identificar a partir desses testes qual a melhor página qual a melhor versão entendeu então é importante é outra dica que eu já vou deixar claro aqui para a galera você ter ferramentas desse tipo porque senão você vai sofrer muito ali você vai dar tiro no escuro você não vai conseguir saber exatamente como proceder como está sendo efetivado os seus testes então essa ferramenta depois que eu comecei a utilizar facilitou muito a minha vida porque eu consigo mensurar melhor e a galera que quer fazer isso também existe a possibilidade de você fazer pelo Google Analytics mas é um processo bem complexo e às vezes dificulta muito para o iniciante mas a minha dica aqui para o iniciante é você fazer sempre testes testes, testes, testes e veja na prática os resultados para melhorar cada vez mais as suas campanhas as suas divulgações beleza? e quando você tem ferramentas que melhoram e facilitam isso é primordial show de bola isso só metodologia para esse tipo de teste já é um curso por si só já dava conteúdo para um curso é aquela coisa a pessoa existe curso de base para a pessoa se ambientar ali e ver o básico e depois tem uma série de cursos no que diz respeito a aprofundamento em todos os assuntos desde bem específicos desde desde escolha de nicho e criação da oferta criação da página de vendas mensuração de resultado teste tem cursos bem específicos que por exemplo eu estou com dificuldade por exemplo na configuração de uma ferramenta por exemplo eu tenho um curso somente focado no uso do Thrive Architect a galera compra o plugin não sabe como manusear vai lá formar o curso se torna expert no Thrive então existem várias possibilidades para quem trabalha com marketing para poder levar esse conteúdo para a galera a pessoa domina uma ferramenta vai lá ensina as outras pessoas a dominarem também porque é uma ferramenta que vai se tornar importante entendeu então assim quem trabalha com marketing digital ah cara eu já sei tudo não preciso mais estudar não existe sempre vai ter algo que você vai ter que estudar sempre vai ter algo que você vai ter que se aprimorar para você melhorar não só como empreendedor mas também melhorar o seu negócio tá então sempre vai ter essas nuances aí que você vai ter que dominar com o tempo com certeza vamos deixar na descrição o link das ferramentas ou se não o link para o seu curso na descrição a gente edita aqui depois e a gente até pode colocar naqueles timestamps isso aqui que eu estou falando também pode editar mas sabe os timestamps por exemplo no minuto sei lá no minuto 40 falou tal coisa isso eu acho quando tem isso nos vídeos que eu assisto eu acho muito legal que a pessoa às vezes a pessoa não quer assistir o curso inteiro e isso também dá para trabalhar o seu do próprio youtube que você bota as palavras-chave de cada minuto isso isso mas eu acho que vale a pena dá trabalho eu já fiz isso em alguns vídeos dá um trabalho na edição pra caramba mas assim a galera já vai no conteúdo que ela realmente quer ouvir não fica ali vou ter que escutar tudo isso se a pessoa digitar por exemplo no título não tem nada a ver não tem nada de Thrive Architect não tem nada mas se a pessoa digitar isso lá e tiver isso na descrição em algum lugar da lista aparece o vídeo não digo o que vai ser nos primeiros lugares mas já é uma força já é uma força aí mas é legal é daí o último passo lá desse livro que é o passo 8 utilize ferramentas úteis pra se tornar um afiliado de sucesso que é justamente isso aí que a gente terminou falando eu acho que é isso o objetivo do vídeo era fazer uma entrevista eu usei esse resumo que eu fiz desse livro seu que eu li como uma base do que eu ia perguntar eu acho que ficou bacana acho que a gente agora a gente ficou assim fazer um fechamento eu não sei eu não tenho experiência nenhuma com gravação de vídeo cara assim eu não tenho experiência com essa questão esse tipo de vídeo gravar entrevista talvez isso até abra portas pra mim poder gravar entrevista com outras pessoas ou ser entrevistado novamente mas é uma experiência legal de repente a gente pode fazer uma série disso que de repente pode ser bacana conteúdo como isca digital tanto pra você e pra mim também show de bola a gente pode sim é um formato legal porque você interage você tá aqui espontaneamente falando sobre experiências então é é um conteúdo que ao meu ver se eu tivesse iniciando eu gostaria de ouvir porque são insights são experiências vividas porque já percorreu um trajeto bem longo né e eu acredito que a sua audiência e a minha também porque eu vou colocar lá no canal a galera vai gostar porque às vezes a gente de forma espontânea acaba soltando aqui uma ideia ou outra que acaba fazendo a diferença né e é um formato bem legal de conteúdo sim que eu acredito que vai ajudar muita gente que tá iniciando no mercado beleza show de bola então é isso valeu pronto cara show de bola agradeço a oportunidade aí agora deu certo né na primeira vez não tinha dado mas eu agradeço a oportunidade e sempre que que for possível a gente pode novamente ir lá na frente trocar mais uma ideia né fazer mais um mais uma entrevista desse tipo a gente trocando figurinhas aqui com o que você tá fazendo com o que eu estou fazendo ou até a gente pode convidar outras pessoas pra fazer parte do bate-papo também quem sabe e enriquecer cada vez mais esse conteúdo aí que a gente quer levar porque o importante hoje é o que é conteúdo né conteúdo de qualidade que faça diferença na vida das pessoas essa é a pegada eu acredito que a gente seguir esse caminho esse rumo a gente vai com certeza fazer a diferença cada vez mais na vida das pessoas beleza falou eu te agradecer também aí pela disponibilidade que como eu não tenho nada ainda um desconhecido é pra mim muito valioso a sua atenção e a sua disponibilidade te agradeço muito tranquilo tamo junto aí falou valeu valeu cara abração tchau tchau